Músicos que se apresentaram em eventos da Prefeitura de Maceió em novembro e dezembro do ano passado estão cobrando pagamento. Eles dizem que até agora são só promessas, viu? Nada de dinheiro na conta. Hoje pela manhã, inclusive, um grupo esteve lá na Fundação Municipal de Cultura para cobrar esse pagamento. Veja detalhes com a Maria Maciel. Na manhã desta sexta-feira, um grupo de músicos de Maceió esteve na Fundação Municipal de Ação Cultural para cobrar pagamentos que não foram feitos até agora. Shows foram realizados no ano passado e também no início deste ano, mas até agora nada. O Evandro Vandeck é um deles e está aqui para reclamar. Esse pagamento já era para vocês terem recebido? O pagamento previsto em edital tem que ocorrer em até 30 dias depois da apresentação. Tem gente aqui que se apresentou em novembro, tem gente aqui que se apresentou no início de dezembro. Eu, por exemplo, me apresentei no Natal e esses 30 dias de prazos previstos em edital já passou, entende? Estamos indo agora para março sem receber. E, assim, estamos sendo levados na promessa, né? Semana que vem sai, amanhã sai. O prazo que o senhor presidente da FEMAC, o senhor João, nos deu, agora acabamos de sair de uma reunião com ele, é de até dia 2, 3 de março para quem emitiu a nota. Então, entende? Em que pese as explicações da FEMAC, das razões e as dificuldades que ela enfrentou para fazer esse pagamento no prazo previsto em edital, isso não tira a nossa indignação, porque como nós prestamos um serviço para a cultura, quem prestou um serviço precisa receber, não é isso? Vocês se planejaram para isso, para receber esses valores dentro do prazo para poder também honrar com os compromissos de vocês? Sem dúvidas. Tem gente que se apresenta com banda, você tem que pagar DJ, tem que pagar bateria de todos os músicos de uma banda. E os custos inerentes, como ensaio, como alimentação, como transporte. Então, fica difícil você honrar esses compromissos com esse atraso de mais de dois meses, né? Eu me apresentei em Natal, então, janeiro, fevereiro, dois meses de atraso. Então, quantos músicos nessa situação? Veja bem, hoje nós estamos aqui numa comissão de cerca de 10 pessoas, mas, informação de agora, o número já se aproxima, já supera as 200 pessoas. Com pagamento e atraso, 200 e? 200 e poucos projetos. E não são só músicos, também são artistas de outro segmento? Projetos como um todo, né? Esses cachês que estão em atraso não são só de músicos, são de todo tipo de manifestação artística de Maceió. Qual a justificativa para esse pagamento não ter sido feito dentro do prazo? Bem, eles alegam uma série de razões de ordem administrativa, dificuldade com o orçamento do município. Mas, assim, eu penso da seguinte forma. A FEMAC, diante desse volume de apresentações e de eventos que ela promoveu ao longo de 2022, ela deveria se planejar, reforçar o seu time de pessoal, antecipar questões de orçamento, porque quem prestou serviço precisa receber. Obrigada. Então, esse, então, é o apelo, né? A reclamação desses músicos que foram contemplados em editais da Prefeitura de Maceió, né? Por meio da FEMAC e estão ainda sem receber. A gente entende aí, pode até haver justificativa, mas o fato é que essas pessoas dependem desse dinheiro. A gente sabe que esse segmento já não é um segmento fácil. As pessoas precisam, né, viver aí batalhando para conseguir receber alguma coisa, conseguir um trabalho e, infelizmente, estão sem receber esses valores. Do centro de Maceió, Maria Maciel. Bom, acho que você que está em casa teve o mesmo raciocínio que eu. A gente fica, assim, pensando, né? Será que esse pessoal que é conhecido nacionalmente, quando vem aqui fazer esses shows para ganhar o cachê altíssimo, será que eles precisam depois esperar dois meses para receber o dinheiro pela apresentação que fizeram? Será que Gustavo Lima ficou pedindo aí, batendo na porta da fundação? Será que Bel Marques esperou tanto assim? Será que a Mário Fernandes teve que reclamar? E o Wesley Safadão? Será que ele precisou ficar reclamando toda hora como aí esses artistas estão fazendo? Eu acho que não, né? Pois é, então, infelizmente, deveria ter a mesma celeridade no pagamento para todos. Todos têm a mesma importância. A Fundação Municipal de Ação Cultural de Maceió mandou uma resposta para a gente. Disse que os pagamentos dos artistas já estão sendo feitos desde o início de fevereiro e serão completamente regularizados até o início do próximo mês. A Fundação explicou que o pagamento só pode ser realizado após a entrega de todos os comprovantes e documentos e que esses documentos estavam pendentes por parte de alguns artistas. Além disso, os pagamentos voltaram a ser realizados após o período de fechamento do Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal, que foi de 28 de dezembro até 30 de janeiro. No total, mais de 180 apresentações foram contempladas com os recursos desde então. Está aí a resposta, alegando que o pessoal demorou para entregar o documento, entre outras coisas, né? Mas está aí o músico dizendo que não foi só isso, não. Atrasaram mesmo.